O Departamento Municipal de Água e Esgoto, em parceria público-privada com uma empresa francesa, implantou um projeto piloto na cidade, que tem por objetivo modernizar o sistema de consumo individual de água em poços. Esse medidor vai conseguir medir em tempo real, você consumidora vai ter uma senha, vai ter um sistema online, onde você vai saber a sua fatura, vai verificar se tem vazamento interno, vai também indicar se há ligações fraudulentas ou não, prejudicando o sistema de abastecimento. Nessa primeira fase foram implantados em dez imóveis os medidores inteligentes. O hidrômetro tem a função 3 em 1, tem o sistema de radiofrequência, alarme antifraude e válvula de abertura e fechamento do consumo da água. Você consegue saber das fraudes online, então as fraudes, assim, seria inversão de fluxo, quando o consumidor inverte o fluxo ele registra o quanto passou de água. Inclinação do hidrômetro, que ele também informa quando o hidrômetro é inclinado no cavalete. E o ataque magnético, quando é colocado algum ímã em cima dele, ele registra o ataque magnético e fecha a válvula. Por meio da numeração de identificação do hidrômetro, é possível obter todas as informações de consumo através de um sistema computadorizado. Outro recurso é por meio desse coletor de leitura manual. Com o medidor inteligente, será possível identificar o índice de consumo. Caso haja algum problema na rede, o medidor acusa, além de realizar o corte e religamento da água para os consumidores. Online você tem todo esse sistema de fraude, mais a leitura do hidrômetro. Você consegue na sua mesa, com o computador, enxergar isso. Com a instalação dos medidores inteligentes, são inúmeras as vantagens, tanto para os consumidores, como também para o DEMAI. Além de permitir um total controle do sistema de abastecimento e de medição de água, visa principalmente reduzir as perdas de consumo de água. Nos dez medidores utilizados para teste em poços, foram investidos R$ 7.900. A ideia em um futuro próximo é implantar os aparelhos nas 51 mil ligações da cidade. Partir para a área condominial, pegar um prédio com medições individualizadas por hidrômetro, já ampliar um sistema de antena com maior frequência, maior potência, para que essas informações cheguem a uma distância maior.